Música Então, pai, tenho uma coisa pra te falar. Tem um tempo que eu tô pensando, criando coragem. É que desde que a mamãe morreu, as coisas mudaram muito aqui em casa. Ela segurava a barra aqui. E antes de mais nada, eu só quero que o senhor saiba que eu te amo. Muito. E que eu sou muito grato por tudo que o senhor fez por mim. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou sair de casa, pai. Se eu não fizer isso, a gente vai acabar te tranhando de vez, e aí pode ser tarde. O que o senhor precisa é de novo amor, sabia? Bola pra frente, pai. Dá uma chance pra vida que o senhor ainda tem pela frente. E é isso que eu resolvi fazer. Eu vou dar uma chance pra mim. Ah, e se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Sempre. E aí E aí